Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu quero falar de três cordas da Dadario, certo? Com linhas diferentes. E te falar as minhas impressões. E aí se você achar interessante, você pode experimentar as cordas, beleza? A primeira corda é essa mais tradicional da Dadario, que é a corda XL. Depois nós temos essa novidade aqui também, que é uma corda mais nova da Dadario, que é uma XLNY. E tem essa daqui, que é uma corda revestida da Dadario, beleza? Então aqui, deixa eu puxar aqui no site aqui para vocês, só para vocês entenderem o que é cada uma dessas cordas, beleza? Então aqui funciona o seguinte, meu. Eu estou aqui no site das Cordas Express, é aqui que eu pego as cordas. Então se você quer cordas originais, com procedência, às vezes você vai comprar no mercado livre da vida, você não sabe se a corda veio do Paraguai, do que porcaria é. Então se você quiser uma parada garantida, é aqui, certo? Você compra, chega na tua casa e fica tranquilo, beleza? Então a princípio vamos falar desta corda aqui, eu separei aqui no site, essa primeira aqui, certo? Porém, você fala assim, mas a tua é verdinha, por que essa daqui é roxinha? Essa aqui, na real, é uma 09, a do site, e essa que está na minha mão é uma 08. Então é só essa a diferença. Acredito que ela seja a mais barata, certo? No site está esse valor que eu estou gravando. E aqui é o seguinte, eu deixei já marcado que essas cordas são de puro níquel, certo? E as outras, digamos assim, são mais sofisticadas. Mas o que diz aqui no site que tem um som quente, brilhante, comparada com as cordas de aço inox e as tradicionais ali, né? No caso, o puro níquel é verdade, meu. Eu sinto que as cordas têm um brilho especial, comparada com outras cordas. Às vezes você pega uma corda, que nem o site citou ali, cordas de inox, ali você vai ver que ela é um pouquinho mais opaca, e essa daqui tem um brilho muito legal. Eu comecei a utilizar essas cordas desde sempre. Quando eu comecei a tocar, foi a primeira corda que eu pude experimentar. Foi o Madadario e também foi a Ernebaum. Mas eu sempre achei que quando eu colocava o Madadario, a guitarra tinha mais brilho. Depois eu vou te mostrar um som que eu fiz aqui com essa corda e com as outras que eu tenho aqui. Então, essa daqui é uma sugestão barata para você, meu, estar estudando no teu dia a dia. E, é claro, é legal você sempre limpar a corda. Então, meu, tem produtos especiais. Ou até, eu uso até um gimo silicone, uma coisa assim. Então, você pode. Mas, existem produtos também que você encontra aqui no site das Cordas Express, bem legais. Beleza? Então, essa corda aqui, deixa eu só achar o vídeo que eu acabei gravando com essa mais tradicional aqui. Foi esse vídeo aqui. Então, eu acabei optando, quando eu fui gravar, na verdade, a minha guitarra, hoje, essa daqui, está utilizando uma corda igual a essa. E eu achei muito legal. Assim, é uma corda, como eu te falei, é uma corda muito prática para você usar no teu dia a dia. e tudo mais. Você vê que, pô, a corda tem uma sonoridade legal. Afina bem pra caramba. Então, é isso daí, né? Então, eu aprovo muito essa corda. Eu acho muito legal. Agora, a próxima corda será essa daqui. Meu, essa corda aqui é muito legal. Você vê que, pelo preço, ela já tem um atrativo a mais. Se essa daqui é verdinha, aquela ali é mais rosa. E devido à única diferença é a numeração. Como essa daqui é uma 08, né? Então, ela fica bem nessa pegada mesmo, assim. Beleza? E já vem com, ó, cordas express e tudo mais. Qual é a sacada dessa corda aqui? Ela já se torna diferente da outra aqui, né? Deixa eu dar uma sacada aqui, ó. Ela tem um novo sistema, ó. Eles falam aqui, né? A da Dario, ó. 131% a mais de estabilidade na afinação. E é realmente, meu. Eu sinto que, quando eu coloco esta corda aqui, eu tenho que afinar muito mais a minha guitarra, assim, no dia a dia. Eu estou praticando. Essa daqui, meu, eu afino muito pouco. É claro que a corda, ela tem que lacear, né? Então, às vezes, você coloca uma corda novinha, ela não está laceada. Então, às vezes, dá um esquema, né? Mas, depois que ela estabiliza, eu acredito que essa corda aqui, ela tem uma durabilidade na afinação significativa. Então, vai do teu bolso e do teu gosto. Fala assim, pô, eu não quero muito me preocupar com isso. Mas, é claro, a guitarra tem que estar bem alinhada, está racha boa, uma série de coisas. Não é a corda que vai fazer milagre ali, né? Então, o que eles dizem aqui também, falando assim da estabilidade, da afinação e tudo mais, possui umas paradas aqui, propriedades magnéticas e o novo núcleo de carbono. Então, olha aqui, meu. Este novo núcleo de carbono deixa umas cordas absurdamente mais resistentes à quebra. Isso é verdade. Eu sinto que, meu, às vezes, eu fico um tempão com uma corda dessa e, meu, ela fica, fica no instrumento e é difícil de arrebentar. Mesmo sendo uma 0,8 aqui, assim, eu acho que a 0,8 arrebenta menos que uma 9 ou uma 10. Você concorda comigo? Porque parece que a 8, ela tem mais elasticidade, tanto que você pode dar os bends lá na lua. Então, eu troco a corda mesmo quando ela está velha, né? Então, esse núcleo de carbono deixa a corda muito mais resistente. Beleza? Então, é uma cordinha aqui, desse valor hoje que eu estou fazendo esse vídeo. Vale muito a pena aqui no site das Cordas Express. Agora, deixa eu achar o vídeo que eu gravei. Aqui, foi esse daqui. Então, quando eu fui gravar essa música aqui, eu optei por essa corda. Ou por quê? Deixa eu te explicar. E eu vou te explicar o que eu achei, assim, de timbre, eu acho maravilhoso. A afinação dessa corda realmente é bem melhor que a outra. Certo? O que acontece aqui, que quando eu coloquei essa corda aqui, eu percebi que a guitarra, ela tinha... Ela desafinava um pouco e tudo mais. Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Eu não sei se... Porque a guitarra era 100% original. Não que seja ruim, mas é claro. A guitarra que eu estou usando aqui, nesse vídeo aqui, a única coisa que foi modificada nessa guitarra foi a parte de captação. A captação de Marzio. Porra, animal. Captação. Daí o resto da guitarra é toda original. E eu senti que as tarraxas, elas me ferravam um pouco, sabe? A hora que eu... Pô, dava um bend. Daí eu falei, não, eu vou gravar essa música, sei lá, dois dias depois. Daí laceava a corda e tudo mais. Eu não gosto de ficar muito laceando na marra, né? Eu gosto que a corda tenha um laceamento, assim, natural. Só que essa guitarra, ela estava com essa daqui. Porra, que já é uma puta timbreira. Daí eu acabei ficando... Usando a guitarra e tudo mais. Até tirei as cordas, coloquei numa outra, porque a corda é top demais. Só que, meu, eu queria gravar logo, pra eu não esquecer a música e tudo mais. E eu falei, meu, eu vou optar por essa corda aqui. Por ter um núcleo de carbono. E ela tem, pô, todas as vantagens que a Dário tem, dessa... Durabilidade dela. Eu acho muito legal. E também o brilho. Mas eu queria ela mais firme no instrumento que não me incomodasse. Sem eu dar um bend e sair perdido. E foi o que rolou. Então, pra essa música, eu acabei gravando com essa corda aqui. Que... Ela trouxe um resultado muito legal. Acabei não me ferrando pra... Ficar mexendo toda hora na guitarra, na hora que eu quero gravar. Massa, meus queridos. Então, tá aí. Às vezes você compra uma corda, às vezes você não sabe o porquê, qual é a diferença de uma corda pra outra. Então, tá aqui. Tô te explicando. A próxima foi uma... Uma das... Que eu sempre tive muita curiosidade de experimentar da Dadario, que era essa danada aqui, ó. Essa bichinha aqui. E... Eu não sabia qual era realmente a sacada dessa corda, mas ela é uma concorrente da Elixir. A minha é a mesma aqui, ó. A 09. Vai ver que ela... Vai ver que ela é mais... Que ela é... Ó. Nessa pegada aqui, assim, ó. Então, é a... Mesma corda que está no site. Você viu que elas vão subindo de preço, né? Uma lá começou aqui, a... Essa daqui, ó. 75. Depois ela foi pra... 115. E agora foi pra... 160 reais. Você viu que... Tem uma diferença. Qual é a grande diferença dessa corda, né? Para essa corda aqui. É que essa daqui é a concorrente direta da Elixir. Ou seja, ela tem um... Um... Uma durabilidade maior, porque ela tem essa... Essa camada protetora. Diz aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui no site. Ó. Ó. Essa linha... XS é uma linha de cordas revestidas. Então, concorrente direto da Elixir. A Elixir é uma corda revestida. Ela tem maior durabilidade que qualquer outro encordamento já criado, né? Agora, se você gosta da Elixir, meu... Ela tem o mesmo. É claro que a da Darwin sempre vai puxar pro lado dela, né? Que é a melhor do mundo. E realmente é uma das melhores do mundo. Mas tem o mesmo propósito. Eu já pude experimentar as duas cordas. Tanto a corda da Elixir e tanto essa daqui. Que eu acabei pegando as duas aqui no site das Cordas Express. E, meu... Eu te falo que eu gosto mais da Dadario. Não tenho patrocínio nem da Dadario nem da Elixir. É... Mas eu acho que a Dadario tem esse brilho especial dela, assim, que outras não têm, né? Não sei. Claro. Outras... É... Revestidas, tá? Revestidas. Porque eu gosto muito das cordas da Ernie Baum também. Acho que elas têm um brilho bem especial. Mas... Revestidas eu gosto bastante, né? É... Tá. Eles falam aqui no site, né? Que tem um alto nível de proteção. E, ó... Isso que eu queria falar, ó. Tá escrito aqui, ó. Sem perder o icônico timbre da Dadario. Olha aqui, ó. Ó. Eu falei e nem vi que tava escrito aqui, assim, ó. Ó. Tecnologia, não sei o quê. O núcleo de alta concentração de carbono. Então, esse núcleo de carbono que eles têm aqui, assim, é muito legal. Que é a durabilidade. Mas isso aqui foi matador pra mim, ó. Sem perder o brilho, né? O timbre icônico da Dadario. Então, você fala assim, Gustavo, qual que é a sua predileta? Meu, a minha predileta é essa daqui, ó. É uma das cordas que eu mais gosto. Se você pode investir um pouquinho e falar, meu, eu vou comprar uma corda. Então, é essa daqui. É a que eu mais acho legal de, principalmente, sendo uma corda revestida, tendo brilho que todas elas têm. Essa daqui tem um brilho animal, só que ela tem um núcleo de carbono, tem uma durabilidade. Essa daqui é por um níquel. Ela não tem esse núcleo de carbono. Então, ela pode arrebentar um pouquinho mais fácil, né? E o tempo de uso da corda, ela não é revestida. Então, aqui é o seguinte. Você tem uma corda mais pro teu dia a dia, pros teus estudos. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Você tem uma corda mais pro dia a dia, né? Pra você não ter que gastar toda hora. Aqui você tem uma corda que vai te dar uma estabilidade maior da afinação e ela não vai arrebentar com tanta facilidade, pois ela tem um núcleo de carbono. E aqui, meu, tem tudo de bom, né? Você tem núcleo de carbono, ela é revestida. Basicamente, é quase essa a corda, só que revestida. Você tá entendendo? Então, essa daqui é a prima pobre e aqui as primas ricas. Mas, basicamente, o que eu senti de diferença, eu não senti muito assim, ah, porra, um brilho, porra, uma corda assim muito diferente, se pensando delas aqui, ó. O que eu achei que é o seguinte, tirando essa daqui que é mais, teoricamente, é mais simples, mas não estou falando que é ruim, como eu te falei pro dia a dia, é legal. Só que essa corda, o que eu senti foi o seguinte, que as duas são iguais. A única diferença é que essa tem um revestimento. Que isso já faz uma grande diferença, e principalmente sem perder o brilho e tudo mais. E eu fiquei, meu, e como eu tenho muitas guitarras, às vezes eu uso, né? Às vezes dá pra ver aqui, assim, que tem várias. E, às vezes a guitarra, se eu deixo muito tempo com uma corda dessa, eu vejo que a corda, mesmo que eu toquei pouco, ela tem, como que eu posso dizer assim, eu vejo que ela já está mais opaca. Quando eu uso essa corda e deixo minha guitarra muito tempo parada e pego ela, parece que ela está nova. Então, essa é a grande sacada. Por exemplo, essa daqui foi um solo que eu gravei, e com a minha, com a minha estringa aqui, e o que acontece? Meu, eu confesso que às vezes eu uso essa guitarra, eu limpo a corda e tudo mais, mas às vezes ela fica parada, porque às vezes eu tenho outras guitarras que eu estou utilizando, então, vou gravar um vídeo, vou estudar alguma coisa, acabo pegando ela. E meu, ela sempre está muito legal, porque eu deixo essas cordas. Olha, eu tenho um pouco de vergonha de falar, porque a gente pensa assim, e fala, meu, você fica lá trocando a corda a cada uma vez por mês, meu, essa corda aí tinha mais de cinco meses na guitarra, só que não estava sendo usada toda hora, ela tinha ali o seu tempo, mas eu limpava, deixava aqui no estúdio, ia gravar, e como eu te falei, eu sentia que a corda sempre estava nova. É claro, se eu ficar usando ela diretão, assim, falar, meu, vou estudar todo dia, ah, na minha mão ela aguenta mais de dois meses, meu, e eu com uma afinação legal pra caramba, então é isso. Em contrapartida, se eu uso essa daqui diretão um mês, eu tenho que trocar já, essa daqui, dois a três meses, então se você for pensar, qual sai mais barata? Essa daqui, que você pode usá-la há três meses sem trocar a corda, vai gastar 160 reais, essa aqui você gasta 75, mas um mês, um mês e pouco ela já ferrou, então é isso daí, isso depende muito do uso, depende do tempo que você fica estudando. Agora, se você vai tocar só final de semana, essa daqui vai durar um bom tempo, só que ela vai perder um pouquinho mais do brilho. Vocês entenderam, meus queridos, então é isso daí, se você ficou com alguma dúvida, acesse o site das Cordas Express, tem os textos lá, explicando, você pode entrar em contato direto com o pessoal lá para esclarecer mais dúvidas. E eu tenho uma grande parceria com o site, então, se você quiser utilizar o meu cupom de desconto, é o Gustavo Guerra, chega lá que você ganha um desconto bem legal e eles entregam na sua casa. Valeu, meus queridos, fica a dica para vocês aí, Gustavo Guerra, The Works Techniques.